Estamos há menos de 30 dias para o início da 36ª edição do Festuris, deste grande evento de negócios e conexões turísticas. E quando falo grande evento, não me refiro somente ao seu tamanho, mas tudo o que ele representa para o trade turístico. Quando perguntamos aos nossos expositores, patrocinadores, parceiros, por que participar do Festuris, é que o Festuris é muito mais do que uma feira de negócios e conexões. O Festuris é uma grande experiência que entrega conteúdo, tendências, inovação, tecnologia. O Festuris é um evento que tem personalidade, propósito, que tem alma. Há uma e que vai ser, Marta, a edição mais marcante de todas. Um evento grandioso, uma imersão das novidades do mundo do turismo, em mais de 7 palcos de conteúdo. Sem falar do nosso grande palco, que é o Meet in Festuris, o foco no ESG, o foco também na parte do Health and Wellness, falando do turismo de saúde e bem-estar, os 15 anos do espaço LGBT, os mais de 50 testigos internacionais presentes no evento, ocupando, mais uma vez, mais de 25 mil metros quadrados, em 400 estandes. Esse é o Festuris. Não vai ficar de fora, né? De 7 a 10 de novembro, a gente te espera aqui. Um forte abraço a todos.